Olá amigos, estou aqui novamente para dar uma dica de saúde para você, rápida, saudável e deliciosa. Você gosta de chocolate? Quem não gosta, né? Principalmente que não engorda e diet. Vou ensinar você a fazer um shake de chocolate. O que você vai usar? Sabe aquela batata de inhame, tá? Você vai usar um pedaço de batata de inhame, metade da batatinha de inhame, crua, vou colocar no litificador, não fica a gosto de inhame, tá? Vou colocar adoçante, adoçante de frutose, tá? Você pode, quem quiser usar açúcar, tudo bem, mas a nossa proposta aqui é fazer uma coisa saudável, né? Um prato saudável. Ó, chocolate, aquele zero de açúcar, tá? Que é o diet, tá? Então vou usar duas colheres de sopa, leite em pó, aquele bem magrinho também, duas colheres de sopa e um copo de leite sem lactose, tá? Tá? Copo de leite e gelo a gosto, ó. Vamos bater tudo isso aqui. Deixa eu... Prontinho, rápido. Ó, olha só como fica essa situação, olha aqui, ó, olha que maravilha, olha. Tá vendo que nós podemos ter uma boa alimentação, gostosa e saudável? Um abraço pra você e até a próxima dica. Música 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 Música